salve salve galera esteroide aqui na área com mais um vídeo estou aqui com skyline special edition do xbox one vim trazer meus modos que eu utilizo na minha jogatina aí que a pedido do newt esse negócio é bem demoradinho então eu andei cortando as partes do vídeo e acelerei o carregamento tinha as atualizações para fazer e como poucos sabem ou todo mundo sabe os morrer na atualização e eles não atualizam automaticamente você tem que entrar aí e clicar para fazer o download da atualização baixando a atualização rapidinho e ela atualiza bem rápido esses meus favoritos aí são os modos que eu estava testando e eu andei desativa deixei como favorito que andei desativando eles para testar outros modos que eram parecidos aí para você ver seus modos é só você apertar y na ordem de carregamento ou triângulo é esse true storms melhora a tempestade um efeito de chuva bem mais top um passo da sua frente dependendo do nível de tempestade esse daí melhora acho que a a algo tem a ver com a água não sei se é da chuva ou se é dó de do rio mesmo em si o efeito de bolha das cachoeiras tem esse daí que é das farmhouse wood melhora madeira e entre outras coisas aí de casas esse daí o efeito de sangue fica bem mais vivo efeito de árvore trocar ali ele marca o carro mas o efeito não é mas o efeito é bem mais realista qualidade de mapa fontes de textos de livros cartas e etc esse daí melhora a textura das roupas dos imperiais texturas tem bastante textura aí galera que é diferente uma da outra mas tem a ver com em si funciona para o mesmo fim né que a textura de florestas de mato grama no caso flores não se pode ver aí aquele do lobo é bem interessante também que ele deixa o modifica totalmente o lobo deixa ele mais vivo a cor dele esse sim chantman é para você ver os seus queridos queridos feitiços bem mais vivos de o melhor do olho ali você pode ver fogo tem texturas de florestas ali aquele tris tu tris lote ali acho efeito de luz e efeito fx a água acordado fica bem mais viva achei legal são dois que eu utilizo esse daí também tem de floresta tem o que mais tem né que são diferentes tipos de locais então cada local tem uma melhora de aí por isso que eu uso bastante landscape sair e até mesmo se for o brejo algo assim melhor efeito de pedra estrada rocha montanha esse daí deixa o mato maior esse tipo de grama grama alta seria meio que um capim quase roupa da dark brotherhood fica melhorada o que eles vão que você derrubar e ponto em geral aí efeito do céu outro de sangue aí efeito da grama o de kingdom aí é da melhorar e deixar mais detalhadas armas tem bastante de pedra que cada região tem um tipo de pedra aí meio que assim detalhes delas então gostei bastante tendo as flores diferentes tipos de flores esse é do saquinho de dinheiro ele fica dessa cor aí fica bem mais detalhado para você efeito de feitiços lançados e feitiços lançados as camas melhoram e algumas se não me engano mudam de cor efeito da moeda fica bem mais detalhado e as plaquinhas que você encontra de bares e guildas por aí e esse daí se não me engano é de floresta do céu à noite as aurora boreal fica bem top dos atronas dos animais e atronas da floresta que não são sumonáveis que você encontra aí o barril a tradução que eu utilizo se o rustic witcher se ele é um negócio assim aí o celular galera ficou bem pequeno então não dá para me ler direito aí são os efeitos que eu utilizo modos na verde falei errado os que me tem a ver com a imagem usando pra que me deixe mais fortalecido em campanha da jogatina somente os modos com melhoras de qualidade espero que vocês tenham gostado tem bastante mod aí novo eu não olhei só deu uma passada aí como vocês estão vendo aí eu vi que tem bastante mod de novo estei ainda nem fui atrás de testar que vocês utilizam algum modo aí que traz uma experiência gráfico no jogo aí mesmo que seja na floresta ou da água ou do personagem roupa arma qualquer seis animais só deixar no comentário o nome que eu vou tá procurando que para fazer download tem um novo parceiro do canal tá aí na aba canais só abrir o meu canal tá escrito aba canais aí você clica eu desce lá já vê o carinha aí entra no canal dele carinha top os vídeos deles são tops engraçados e de uma passadinha lá tem mais canais parceiros aí passa lá deixe seu like se não é inscrito escreve valeu galera era curto compartilha passa na página lá se puder avaliar ela ela vai ter um alcance maior eu agradeço valeu falou e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto